Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, galera, hoje a gente vai tá fazendo um vídeo sobre treino de passe e domínio, cara, pra você melhorar o seu passe e o seu domínio. Muitos exercícios bacanas pra você treinar em dupla aí com seu amigo e melhorar mesmo, tá certo? Então acompanha até o final aí que vocês vão gostar, tá bom? Antes, me siga nas minhas redes sociais, Facebook aqui, Instagram de cá, tá certo? Se inscreve no canal aí, ativa as notificações pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber e deixa aquele like pesadão que é muito importante pra gente poder crescer mais o canal aí e divulgar mais, fechou? É nóis, bora! 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 Se inscreva no canal 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 Matheus Palinha Valeu Rafinha Pô mano, tô cansado viu Pô gravei 3 vídeos hoje, tô morto Galera, treina bastante aí Chama algum companheiro seu, algum amigo aí Pega firme nesse treinamento aí de domínio De passe Tem várias maneiras de passe Vários domínios pra você tá fazendo Peito, coxa Cara, treina que isso aí é o que mais acontece no jogo Cara, a bola vem, você tem que tá preparado pra receber essa bola Botar a bola no chão e seguir em frente Entendeu? Bola às vezes bem alta, você tem que dar aquele passo já direto no chão pro seu companheiro Já pra acelerar o ataque Então treina muito isso aí, beleza? Rafinha Qualquer dia desse na volta né cara Então galera, fechou aí, fica com Deus Qualquer dúvida aí, me chama lá no direct Instagram Tá bom? Ou deixa nos comentários aí que a gente vai trocando as ideias Beleza? Fechou? Abração, fica com Deus e... É nóis! Ah! Ah!